As vítimas, os golpes nas redes sociais geram um transtorno e um esgotamento físico e mental muito grande para quem tem a conta hackeada. A gente tem falado sempre de golpes, mas muitas vezes a gente esquece que o celular, que as nossas redes sociais são armas aí também utilizadas pela bandidagem. Pensando nisso, a gente foi conversar com uma influencer que teve a conta hackeada e aí com isso muita dor de cabeça também. Além de trazer dicas de como proteger as próprias redes sociais de possíveis sequestros. Isso e muito mais na reportagem agora. No perfil nas redes sociais, a Leandra tem mais de 420 mil seguidores. Ela utiliza as redes para mostrar ao público principalmente roupas. Mas há poucos dias se viu nas mãos de golpistas digitais, que tomaram conta do número do celular dela e começaram a publicar como se fossem a própria influencer. Eu tive os dados vendidos. Eles tiveram acesso ao número do meu telefone, Instagram, Facebook, e-mail. Todos os meus dados eles tiveram acesso. Então eles invadiram a minha conta do Instagram, WhatsApp. Mas quando eles entraram para usar o WhatsApp, foi muito rápido. Era uma sexta-feira à tarde, eu estava em uma clínica de estética. E um parceiro, que é o parceiro do meu Instagram, do meu trabalho, ligou e avisou que o meu Instagram tinha sido hackeado. A Leandra agiu rápido. Procurou uma delegacia e foi até a operadora para recuperar o número. Em três dias, estava de novo com as contas. Mas o prejuízo causado para as outras pessoas, que acreditaram nas postagens dos golpistas, foi de mais de 100 mil reais. Quando eles entraram no Instagram, eles colocaram assim, chama no Zap e começaram a ter televisão, geladeira, fogão, videogame e com preço muito baixo, muito baixo. E assim que eles colocaram, o pessoal já começou a pagar. Como a gente tem um trabalho com Instagram, o Instagram tem bastante seguidores, já tem credibilidade. Todo mundo achou que era eu que estava vendendo. O número do WhatsApp, eles não conseguiram aplicar os golpes no WhatsApp. Mas no Instagram, eles já trocaram, já pediu para chamar em outro número e para chamar no direct, porque o meu WhatsApp já estava conexionado. Mas na verdade, já estava comigo, né? De acordo com ela, esse crime tem sido comum. E alguém que trabalha dentro das próprias operadoras de telefonia estaria vendendo os dados dos clientes para que golpistas pudessem agir. O problema é que, além das redes sociais, hoje é no celular que muita gente deixa tudo. As contas bancárias, os cartões, as fotos. Uma das formas de tentar proteger os aplicativos é ativar a confirmação ou verificação em duas etapas ou dois fatores. O problema com ela é que, muitas vezes, ela é feita através de SMS, as mensagens para o celular. Mas se o bandido tiver acesso ao chip ou ao número do telefone, nesse caso, essa verificação não resolve o problema. Um jeito de deixar mais segura essa verificação é baixar um autenticador, como esse do Google. Ele cria senhas provisórias que expiram em pouco tempo. No Instagram, por exemplo, primeiro é necessário clicar em Configurações, Segurança e depois, Autenticação em Dois Fatores. E aí, selecionar um app de autenticação e seguir as indicações. Pode até dar mais trabalho, mas também é mais seguro, como explica esse especialista em segurança da informação. É muito bacana, é interessante você estar conectado, estar na rede social. Afinal, a rede social é isso, interação com as demais pessoas. Mas o primeiro contato, acho que o primeiro pensamento, a gente pensar em segurança. Será que eu estou expondo demais a minha vida, expondo demais algumas informações? Então, já começa a ter um pensamento na questão da sua segurança pessoal. Vamos imaginar, você vai viajar, você vai dizer para todo mundo que você vai ficar uma semana fora de casa. Já aconteceu casos, até nível nacional, até Maringá, pessoas postarem, ah, estou aqui com X dinheiro na mão, estou com tais situações, ah, carro novo. Você começa a chamar muita atenção. Para quem já passou por essa situação, fica o transtorno e a insegurança. E hoje em dia, a gente, qualquer um, pode acontecer isso de perder as redes sociais, mas a gente, tudo que puder fazer para proteger nossa conta e os dados pessoais, que é muito importante, a gente precisa de estar atento 24 horas com isso e avisar para as pessoas, se verem algum dia postando qualquer coisa, tenha certeza que é a gente que está postando. É importante reforçar o padrão de insegurança do seu celular, dos seus aplicativos, né? Boa parte da nossa vida, especialmente a profissional, está aqui e você precisa ficar atento. Que essas dicas ajudem, favoreçam a você aí também a tomar conta do seu celular, dos seus dados para que você não seja mais uma vítima.